Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula, a gente vai estar resolvendo um problema que acabou sendo gerado pelos controladores. Eu não sei se vocês vão lembrar, nas aulas anteriores, eu falava que existe o osso pai de todos, que é o osso que manda em tudo. Na nossa estrutura, o osso que manda em tudo é a pélvis. Mas olha o problema que ficou. Vou pôr o personagem de lado, apertar G pra frente. Ou apertar o G pra trás. Olha o que aconteceu. Praticamente, ele parece que ele tá dando meio que... ele pula de barriga, né? E depois ele pula meio de costa, né? Tá. Beleza. Isso aqui tá acontecendo pelo seguinte. Porque o braço e a perna estão sendo controlados pelos controladores. Tá. E se eu precisasse mover todo o personagem? Hum, problema. Tá. O que você poderia fazer? Selecionar tudo com A e mover tudo. Tá. Mas isso daí é um pouco chato, dá trabalho. E a ideia nossa não é mais manipular os ossos. Só manipular os controladores. Pensando nisso, a gente tem um tipo de controlador que a gente chama de principal. Qual que é a ideia? A ideia é eu criar um osso controlador aonde ele vai controlar toda a minha estrutura. Tá. O que eu vou fazer então? Vou entrar no modo de edição. No modo de edição, eu vou adicionar um osso. Tá. Tanto faz a forma que você vai adicionar o osso. Se você vai shiftar, se você vai duplicar, tanto faz, ok? Eu vou criar ele com shift A. Lembrando que quando eu crio um osso com shift A, ele já é um osso solto, ó. Ele é um osso solto, sem parentesco. Pra provar isso, ó, vem aqui no bone, ó. Ele é um osso sem parentesco. Então, shift A, ele já cria um osso sem parentesco. Mas se eu quisesse, eu poderia dar extrude e separar ele com alt P, ok? Poderia dar um shift D, depois separar. Existem várias técnicas que eu mostrei durante o curso, ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse osso e puxar ele pra baixo. Mais ou menos no plano do pé mesmo. No plano do pé, assim, algo assim. Vou dar uma rotação dele de 90 no X, tá? Poderia fazer a rotação na mão, tá? Tanto faz, ok? Então, a rotação acabou não ficando tão boa, mas eu posso rotacionar ele aqui também manualmente, ok? No X90, ok? Rotacionei. Venho aqui e ajusto ele mais ou menos aonde seria o osso. Ele acabou ficando um pouquinho torto, eu posso dar uma ajustada. Se vocês quiserem ajustar com precisão, tem esse botão aqui, ó. Chama Snap, com Shift Tab. Quando eu ativo ele, perceba que ele dá uns pulos, ó. Ó, ele dá uns pulinhos, ó. Ele vai mais devagar pra arrumar, ok? Então, esse Snap, ele é legal, às vezes, pra você acertar. Se você quiser deixar ele mais reto, deixar mais certinho, você usa o Snap. Então, ó, tô indo com G, tá? Com Snap, ok? Tá, o que eu vou fazer com esse cara? Tá, eu vou puxar ele aqui mais pra frente, ó. Mais ou menos o dobro do que é o controlador de movimentação. Tá, eu vou chamar esse cara aqui, então. Vou dar um nome pra ele. Eu vou chamar ele de controlador principal. Coloquei ele aqui, então, controlador principal. Qual vai ser a ideia dele? A ideia dele vai ser quando eu puxar ele, toda a minha estrutura vai ter que seguir. Tá, mas como que eu vou conseguir esse efeito? Eu vou ter que transformar várias partes do meu esqueleto, filho dele. Tá, vamos começar pelo primeiro. A pelvis, ó, vou clicar na pelvis. Vou clicar nesse controlador. Vou dar control-P e vou escolher a opção keep offset. Tá, olha o que aconteceu já no modo pose. Ó, se eu der uma puxada nele, ó. O Snap ficou ligado? Deixa eu desligar o Snap. Ó, se eu puxar ele, ele já tá puxando o meu corpo, ok? Só que ainda o controlador tá ficando. Tá, volta no modo de edição. Agora, eu vou pegar cada controlador. Cada controlador e vou falar que é filho desse. Então, eu vou pegar, primeiramente, esse controlador. Vou pegar aqui. Control-P. Keep offset. Tá, se quiser, dá pra fazer, ó. Legal que ele já fez os dois, ó. Por causa do espelhamento do X, ok? Vou pegar esse aqui, clicar nesse, control-P, keep offset. Aí, ó. Ele já fez os dois lados também, ó. Aqui e aqui. Tá. Ó, modo pose como ficou agora. Vou dar G nesse, ó. Aí, ó. Perceba que agora, ó. A parte de cima, ele já tá movendo tudo retinho. Falta a parte de baixo, ok? Então, edit mode. Vou pegar agora aqui o joelho. Clicar no principal. Control-P. Keep offset. Pegar o controlador da perna. Pegar o principal. Control-P. Keep offset. Vai ficar essa maçaroca mesmo de linhas. Lembrando que essas linhas aqui representam o parentesco, ok? Tá. Aí, o que eu posso fazer agora? Se você entrar agora no modo de pose, olha o que acontece se você precisar mover o personagem, ó. Ele move o personagem todo agora. Então, quando você... Ah, tá. Uma coisa importante que eu esqueci. Lembra que todo controlador, ele tem que ser desconectado. Então, ó. Ele tá sem parentesco. E ele tem... Não pode ter deforme. Eu tô recebendo várias dúvidas. E tô verificando que vocês estão esquecendo de desligar o deforme. Lembra que controlador tem que desligar o deforme. Agora, se eu quiser, por exemplo, aplicar no meu personagem, ó. Clica no personagem. Clica no esqueleto. CTRL-P. O is, automatic wave, com pesos automáticos. Quando vocês entrarem agora no modo pose, agora, você vai perceber o quê, ó. Que agora, ó. O meu personagem, ele pode ser movido inteiro. E, além disso, eu tenho os controladores. Tá. Agora, quando vocês forem animar, uma sugestão. Não animar esses ossos. E sim, animar os controladores. Por quê? Porque você tem menos controladores do que ossos comuns, né. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove controladores pra mexer, pra animar. Sendo que, se eu for animar ossos, eu vou ter dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete, sete, ou seja, já passou. Então, se eu ficar animando ossos, às vezes, dá mais trabalho. Então, por exemplo, mostrar rapidamente aqui. Se eu pegar, por exemplo, é, deixa eu só deletar aqui o keyframe. Alt-I, delete keyframe. Esse keyframe deve ser de outra animação, ok? Deixa eu pegar aqui, então, e limpar ele, tá. Deixa eu limpar aqui no Graph Editor, não tem nada. No Dope Sheet, ver se ele tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui no 3D View. Deixa eu selecionar todos os ossos, né. Deixa eu ver aqui. Alt-I. Tá, aqui ele tá apontando como se tivesse. Vamos ver se tem mesmo algum... Não, não tem, deve ser algum bug, então, do meu Blender mesmo. Ele não tá mostrando nada. Então, vamos testar aqui. Vamos pegar aqui e fazer uma animação mesmo, rapidinha, só pra vocês verem. Por exemplo, ó, vou pegar esse controlador só. Vou apertar I. Vou pegar o Lock Hot, que é o mais comum, certo? Vou mover só o controlador pra vocês verem. Vou ver só o controlador pra vocês verem. Ah, não, faltou eu mexer aqui primeiro, né. Até o 20. Vou mexer só o controlador com G. Vou memorizar novamente com I. Lock Hot. Ó, agora eu vou dar um play pra vocês verem. Um play pra vocês verem. Aí, ó. Perceba que o braço moveu inteiro. Então, eu não precisei fazer a animação desse osso. Não precisei fazer a animação desse pra mover o braço. Eu só fiz a animação desse controlador. Beleza? Beleza, então, pessoal. Agora, lógico, a gente tem alguns problemas que a gente vai ter que resolver. Mas vou discutir isso nas próximas aulas. Beleza, então, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima aula. E aí